Vamos lá, e aí? Tudo bem com vocês? Estão ansiosos que nem eu? Então vamos lá, vocês estão prestes a assistir aí um dos vídeos mais importantes e talvez um dos mais prazerosos e felizes que eu já fiz aqui nesses 4 a 5 anos de caminhada. Vamos lá, primeiro vamos assistir esse trailer juntos e depois vamos pra matéria propriamente dita. Vamos lá, galera! Vamos nessa! Cafézinho, amanhã cedo. Oh, Xtreme! Red Bean Ring! Quem queria Montana, né? Ei, Puma! É muita história! Olha aí, galera! Fórmula 20! Gineta, né? Caramba! Estou todo arrepiado, moleque! Muito panorama! Aí sim, o guinetinho ali! Olha aí! James Hunt! Lode 72! Emerson! Nossa, a bandeira ali, cara! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tudo isso aí foi uma surpresa, mano! Que eu não esperava! Eles não falaram pra mim, mano! Nossa... Categoria... Mais vitrine do Brasil, Stock Car! Caramba! Vambora, galera! Vambora! 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 Agora sim, hein! Fala, galera! Rafa Binário! Chegamos a mais um vídeo de Automobilista 2 aqui no canal! Agora, em definitivo, jogo lançado ontem, versão 1.0! Tava morrendo de ansiedade pra trazer esse vídeo pra vocês! Tô trazendo agora cedo! Infelizmente, ontem a gente ficou sem luz! Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no sul do país teve um problema gravíssimo ontem com o vendaval, com os ventos, com tudo que aconteceu! Muitas famílias desabrigadas, falta de luz! E eu acho que dos males é o menor! Só fiquei sem gravar, graças a Deus eu tô bem! Tá tudo bem aqui em casa! Então, que esse vídeo traga alegria pra vocês! Tá? Então, e força também! Pra tudo que aconteceu aí, nesse período aí, de ontem pra hoje! Espero que isso não volte a acontecer! E... Nossa... Nossa força, nossa fé pra vocês aí que estão passando por dificuldades! Beleza? Vamos lá, galera! Vamos trazer alegria pra vocês agora, porque isso aqui é um motivo de alegria! Primeiro eu quero passar pra vocês tudo que nós temos aqui de novidade, passar uma geral aqui no jogo, depois a gente vai fazer um desfile ali com um carro muito especial, com esse presente aí que a gente recebeu na pista, mostrar algumas novidades, a noite já vai ter mais vídeo, hoje vai ter live, então a gente tem muita coisa pra conversar, por favor preste atenção pra vocês não perderem aí os próximos passos do canal, e principalmente hoje, que hoje vai estar focado em Automobilista 2, com presentes pra vocês também, ok? Tá bom? Temos aí algumas case, umas que isso vai sortear pra vocês, então vai ser muito bacana! Vamos lá! Vou primeiro mostrar aqui, é... Tudo tá funcionando, Time Trial, Championship, Multiplayer, tá tudo ok, é... eles vão continuar fazendo atualizações, só pra vocês ficarem sabendo, eles não param de trabalhar, toda semana tem atualização, um jogo que busca melhoria e tá lado a lado com a comunidade, não tenha dúvida disso, tá? Então vamos lá! Vou mostrar aqui o que nós temos, esse aqui foi o último vídeo que eu fiz, não olhei nada, vamos lá, desde lá de cima, pra gente ver com calma, acho que eu vou pegar meu mouse, que eu acho que é melhor, a gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Então aqui já não mudou, a gente tem o Camarinho, aqui a gente tem as Caterhans que já tinham, né? A Copa Classic, né? Que nós... tem o Tuminha, tem vários carros aqui que nós iríamos trazer, carrinho 1, muito gostoso de pilotar. Nós temos aqui outra Copa Classic, os carrinhos com um pouquinho mais de cavalo, né? Os carros mais conhecidos aí, né? E são carros reais, de pilotos reais, né? Com formações buscadas por eles também, então coisa muito bacana. Temos aqui a Copa Fusca, opa, saímos aqui de novo. Copa Truck, né? Porque isso aqui vai ser muito divertido. Temos a Copa Uno, só de Uno, né? Fórmula 3, todas as fórmulas clássicas, né? Antigas, né? Dos modelos, nós já trouxemos todas pra vocês. Aqui nós temos a Fórmula Trainer. Temos outra Fórmula Trainer. Aqui a gente já volta, já voltamos ali. Calma que eu quero ver junto com vocês. Fórmula V10, Fórmula V12, né? Aqui nós temos a Fórmula V, que já trouxe muita alegria. Aqui foi o último carro que eu acelerei, né? E pra galera, isso aqui foi uma novidade muito bacana. Já trouxemos também as Fórmulas Vintage, que foi muito bacana também. Acabei de passar, galera. Temos Fórmula Retro aqui, passei por ela despercebido, cara. Olha aqui, galera. Abraham ABT-44. Esse carro tá muito esperado. A gente vai fazer um vídeo desses carros acelerando Interlagos. Um circuito clássico, histórico. E vai ser demais, cara. Vai ser demais. Aqui, ó. Aqui tem dois modelos que eu não vou arriscar falar o que eu acho. Eu tenho um carro em mente, mas não vou arriscar. Mas aqui é a 72, né? Do nosso Emerson Fittipaldi. E aqui uma McLaren do James Hunt, cara. Que legal, cara. Que bacana. Que bom gosto de carro. E faltou do Nick Lauda, né? Mas aí já é com a Ferrari, é um pouquinho mais complicado, né? Vamos lá. Vamos voltar pra onde nós estávamos. Fórmula V. Fórmula Vintage que nós já tínhamos pego. Olha aqui, galera. Gineta. Nós temos o Gineta. Já tá começando a introduzir os GTs no carro. Então isso aqui já foi um flavor, né? Um presentinho deles pra nós aqui. Então tá começando a introdução dos GTs aqui no jogo. Vamos dar uma olhada aqui nas pinturas, cara. Isso aqui a gente vai se divertir demais, cara. Esse carro, ele é o... Cara, é o primeiro passo pra você começar a pegar a mão de GTs. Sabe? É um carro muito gostoso de acelerar. Muito, muito bacana. É um carro que a gente já gosta. A primeira vez que eu peguei ele foi um Project Cars 1, se eu não me engano. E é um carro muito gostoso, cara. É muito legal. Vocês vão gostar. Peguem e depois vocês me falam. Né? A gente daí já vai ter aqui os GT5. GT5 eu não tinha visto. Um pulminho. Acho que passou despercebido. Aqui os Hot Cars, né? Os Hot Cars aqui estão bem legais de pilotar também. Os modelos de kart, né? A gente tem o 125. A gente tem aqui o cartezinho mais básico. Esse ali é o 3HT, eu acho. Tem aqui os rentais. Aqui o Shifter. Um carro muito forte. O Mitsubishi Lancer. Eu espero que eles coloquem também. Coloquem as pistas de terra. Seria muito legal. Porque já tem essa base. Já veio do Project Cars 2. Então eles tem que introduzir aqui a Fórmula Tuburá. Meter esse Mitsubishi na terra. Os ômegas de terra também. Seria muito legal, sabe? Meter os carros antigos. A gente já tem o Palo. Já tem ômega. Então, cara, seria muito legal. Olha, Reza. Vocês vão... Vocês vão dar um público muito grande fazendo isso. Aqui, pessoal. A Copa Montana. O pessoal tem um carinho muito grande pela Copa Montana, né? E o pessoal falava. Inclusive, meus amigos meus, o Munarinho, falou muito. Pô, cara. Eu tô triste que não tenha a Copa Montana. E eu falava. Espera, mano. Espera. Fica tranquilo. Então tá aqui a Copa Montana pra vocês. Aos outros toques. Inclusive, a Viemar pegou o meu vídeo pra postar no site deles, tá? Obrigado, Viemar, pelo carinho, né? Que vocês tiveram com o vídeo. Adoraram. Na verdade, acabei de responder eles por e-mail. Por coincidência. Hoje cedo respondi eles via e-mail. Aqui os Opala 79. Ó, já tem pintura nova aqui, cara. Não lembro dessa pintura, não. Não lembro dessa pintura. Eu tô falando besteira, mas eu não lembro dela, não, hein? Que legal. É, os 79 esses aqui, cara. É, sim, é. Então... Isso, outro 79. Que legal, mano. 79 e 86. Eu não tinha visto esse aqui, cara. Olha que atrasado que eu sou, cara. Olha lá, ó. Aqui, ó. O Paulão, né? O Paulão tá aqui. Uma galera aqui, ó. Muitos carros bacanas. Que show, cara. Ó, o Globo. Hollywood. Que massa, velho. Olha, Alecar Júnior. Tem muita gente. Ingo Hoffman, mano. Que da hora, cara. Ó, Edgar, velho filho. Ó, Edgar, velho. Ó, Edgar, cara. Que legal. Cueca Zadon. Atual Bragantini. Meu Deus. Já foi. É muita história. Por isso que eu digo, cara. É um orgulho tão grande desse jogo. Vocês não tem ideia, cara. É um orgulho, cara. É um jogo brasileiro. É a pura raiz do automobilismo. É demais. Os P1s que nós já tínhamos trazido. Do P1 P4. Sprint Race. Devem atualizar também. Thiago tá muito feliz, né? Da Sprint Race. O pessoal principalmente gostando muito. Eles devem atualizar a carenagem. Basicamente por dentro tá igual. Mas a carenagem agora é outra, né? E ficou muito bonito. Ficou. Deu um up pros Sprints, né? A Stock, todos os carros. E aqui, cara. Que eu tô muito, muito curioso. A gente vai fazer esse vídeo hoje à noite, tá bom? Então a gente tem aqui... Eu acho que agora a gente tem até uma participação da Blau aí. De patrocínio também. Obrigado, Blau. Eu acho. Eu vou dar uma olhada lá no... Se realmente é isso. É... Se não, tiro obrigado. Não, deixa aí. Então aqui todos os carros. Esse aqui são os Crews, né? Então aqui a gente tem o Gabrielzão. O Átilo, o Gaetano. Tem toda a galera aqui, ó. Os Euros. Olha o Vitor, mano. Olha aí, Vitão. Que legal, cara. Acompanhei esses moleques há muito tempo, mano. É muito legal ver isso, cara. É demais. E o Filipinho tá chegando. Se Deus quiser ele vai passar aí e vai entrar na Light. E aqui mais carros, né? Que legal. Cesar Ramos. E os outros, né? Aqui o carro do Rubinho. São os Toyotas, né? O carro do Zonta. A gente vai testar os dois, cara. Muito legal. Muito bacana, né? E os Streets aqui. Olha, cara. O Camaro SS, mano. Não tinha visto, cara. Não tinha visto também. Isso aqui é novo, cara. Tem dois Streets aqui. Então tem o Última GTR. E tem aqui o Camaro. O Super Kart, que é uma loucura. Dá pra brincar aí. E os V8 aqui, olha. Cara, é demais. Vamos lá agora, galera. Vamos lá. Vamos olhar junto aqui. Eu deixei pra fazer isso junto com vocês. O meu carro tá no Formula Ultimate, tá? Aqui. Tem todos esses aqui, né? E agora a gente tem o Rafa Bean Racing, cara. Que legal, mano. Que legal. Eu tô emocionado, mano. De verdade, eu tô emocionado mesmo, cara. É muito, muito, muito alegria isso aí, cara. Sabe? A gente tá... A palavra é essa. A gente tá dentro do videogame, né? Então, é... Eu tô muito, muito, muito feliz, cara. Toda a galera que me ajudou. Toda a galera aí, ó. Veloc, Fast, Extreme, Fitness Race, Continuous, MP, os números. Obrigado, Bruno. Ó, aqui o Doutor Otávio, RNK, Racing Drive. Pô, que legal, mano. Vocês não sabem a realização que isso me traz. É... Pode ser bobo pra vocês, mas é demais. Velho Rabugento! A Vermídia, mano. Porra, cara. É muita alegria. Espero que vocês estejam felizes comigo. Que vocês usem esse carro pra vocês brincarem, pra vocês se divertirem, pra vocês dividirem comigo essa alegria, tá? É... Compartilha lá que a gente vai colocar. E é isso, cara. Um momento de tanta dificuldade. É... Essa é a verdade. Tanta dificuldade pra todas essas empresas. Contínio, academia fechada. A MP. Poxa, a venda super baixa. A... Sabe? É... Fast Lap, infelizmente, parou temporariamente. A fitness também fica à mercê dos lockdowns que estão acontecendo aqui no Paraná. Sabe? Então, todos aí estão brigando, estão lutando pra manter o seu mercado. E nessa hora que nós estamos bem. A Xtreme tá bem. A Rafa Bin tá bem. Porque mexe com o virtual. Mexe com o foco, né? Que tá... Que tá disponibilizando. A palavra não é essa. Mas o fato da pessoa tá em casa, a pessoa tá jogando mais, tá comprando mais materiais virtuais. O nosso canal tá sendo mais acessado. Então a gente tá tendo um hype nesse momento de tristeza. Não vou mentir. Então eu acho que um parceiro faz isso, cara. Nessa hora a gente tenta dar alguma coisa em troca pra eles e ajudar todas essas pessoas. E a Razer entendeu isso. Muito obrigado, Razer. Muito obrigado mesmo, sabe? Então isso aí é uma força que a gente tá dando, Rafa Bin, Razer, pra todos vocês que sempre ajudam aí a gente trazer os conteúdos. Cara, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Tô me segurando aqui de verdade. Tô muito emocionado. R e a Razer. Mas é isso. Vamos lá, galera. Chega de... Travou até a voz, galera. Chega de... Chega de emoção. E vamos lá. Vamos dar uma volta, então, Interlagos. Pra gente ver o nosso carro. Pra gente fazer uma brincadeira. Pra gente conversar. Tá bom? Falar as novidades que a gente vai trazer. Algumas ideias que as pessoas já tiveram. E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra pista. Porque hoje é um dia de alegria, né, galera? É um dia de emoção e de alegria. Vamos lá. Primeira coisa. Com o Time Trial e o carro do canal Rafabinho exposto. Eu acredito que eu devo fazer alguma coisa, alguma promoção de batidas de tempo. Né? De hot lap. É... Vamos com o carro... Nem vamos mexer, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá pra 10 voltas. Tá tranquilo. Nem vamos mexer nele. Tá? Vamos entrar assim mesmo na pista. É... Só pra gente... Só pra gente dar uma olhada nele mesmo, né? Então, galera, a gente deve trazer... Deixa eu ver o som só. Baixar um pouquinho. A gente deve trazer algum campeonato de hot lap, tá? Valendo uma Ki, né? Aí você pega essa Ki. Normalmente as Ki's que a gente tem são as Ki's de mais de 300 reais, né? Então você pode doar pro amigo teu, né? Pra jogar junto com você. Você pode vender ela pra alguém. Então é uma boa premiação, sabe? Então eu vou escolher uma pista, vou fazer um tempinho lá e vou fazer... Galera, vamos lá. É pra bater o meu tempo. Meu tempo não vai ganhar, óbvio. Ainda mais a galera fera que tem aí. E aí o cara que fizer esse tempo com o meu carro vai mostrar foto lá e aí vai ganhar essa aqui, beleza? Eu vou fazer isso pra vocês. Vocês me pedem muito isso, né? Eu quero lembrar que saindo daqui eu vou fazer o vídeo da Stock. Eu vou passar a tarde inteira mexendo no setup, mexendo em volante, testando os carros. Tudo em live. Tudo em live, tá? Então daqui a mais tarde eu vou estar lá naquele canal que eu não posso citar o nome da tela roxinha. Sempre deixe no primeiro comentário, beleza? Então entrem lá, já vão se inscrevendo e se vocês... Se eu fizer algo que eu vou fazer, né? Jogar multiplayer lá também. Aí vocês entram comigo, a gente dá uma testada, a gente brinca, né? Então vamos fazer isso aí hoje. E mais à noite, acho que 8 horas, esse é o meu vídeo da Stock. Eu já vou gravar essa coisa. Eu acho que por umas 3, 4 horas eu já tenho mais. A gente vai tocar até a noite, beleza? Vamos olhar o nosso carro. As placas, né? Vamos olhar aqui a pista. Primeiro você teve uma mudança. Eu quero olhar tudo aqui com bastante calma, cara. Só pra gente ver o que tem de novidade. Você já teve uma mudança aqui. Olha o Ford Feedback, isso aqui é uma beleza. Vou ajeitar a Ford Feedback. Eu vou fazer vídeo de configurações pra vocês. Ó. Ele levanta o meu volante, cara. Meu volante faz isso aqui, ó. Como é isso que é o Logitech, né? O Horizonte. Olha o Blau que eu falei, ó. Sabia, ó. Valeu Blau. Obrigado pela força, cara. Que vocês estão tendo aí com a gente. Valeu mesmo. E é isso aí, cara. Acho que a princípio não tem mais nada. Vamos olhar o nosso carro. Vocês estão curiosos. O meu carro tem mais detalhes em verde que o Bruno vai estar adicionando, tá? É que a gente tem uma pasta onde a gente pode pintar e mexer. E esse modelo é mais antigo que o 2020. A gente usou o modelo 2020 no meu carro oficial da Fórmula 1. Isso aqui é um pouco antes, 2018, 2017. Então, tem alguns dados que não deu pra pintar. Mas ele vai pintar mais uma requintada. E vai adicionar. E vai adicionar aí no jogo de novo, tá? A gente vai poder estar mexendo nesse carro. Vai estar podendo botar mais carros também. Tá? Então, vai ser bem legal. Mas, por enquanto, ele tá assim. Eita. Que beleza. Olha aí, galera. Que show, mano. Que show, cara. 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 Olha a asa transita. Olha. Levanta a R-Race ali, ó. Que show, cara. Que legal. Tá muito bonito. Deixa eu ver mais. Aqui a gente não vê mais nada. Câmera do capacete. Aqui a asa brinca fechando. Aqui agora a asa já fechou. Olha aquele efeito de trás do verde. Ele tá muito bonito, cara. Ficou muito legal. Essa aqui é a frente do carro, né? Então, aí vocês brincam. Rafa, tá muito parecido com a Mercedes. Sim, nós usamos de base a Mercedes. Mercedes e a McLaren, tá? Então, a gente tentou juntar dois carros que eu achei muito bonito. E fizemos isso, né? Fizemos esse modelo aí. A gente usa o botãozinho do Kers. Vamos pegar o jeito do carro aqui de novo. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Fazer o nosso teste. Travadinha de pneu. Cedinha de vacilo. Barulhinho limpo, cara. E agora bem baixa. Vamos identificar como é que vai funcionar. Esse Kers aqui. Ele tá gastando, mas eu não sei se ele tá gastando no ponto automático. Freia muito bem esse carro. Freia até cedo. A gente tá vendo que ele tá gastando ali. Põe mal, galera. Vou olhando pra baixo. A gente tá vendo que ele tá gastando. Se ele gastasse de uma forma diferente. Depois vamos ver como é que ele tá funcionando. Esse gasto do Kers aqui, tá? Se a gente segura e ele já arregaça em todo o Kers, ó. Não é isso que parece que tá acontecendo. Ou a gente tem que ficar com a mão aqui em cima dele vai gastando degradado. Né? Aos poucos, né? Agora eu não apertei mais. Deixa eu ver se ele vai gastar. Vou acelerar. Só pra gente entender e depois passar pra vocês. O que ele gastou é. Então ele meio que... Ele sai uma porção se a gente aperta. É, daí gastou um pouco. É isso aí. Vamos fazer mais uma volta. Só pra gente fechar o vídeo. Estou segurando, né? Ele vai... Ele vai bem integrativo, bem... Pô, tá fechando essa palavra aqui. E aí... Tudo vai aos poucos, sabe? Que é fogoleiro. Passando a freada. Gradativo! Gradativo! Meu Deus do céu, velho! Tá louco! Vocês falaram aí, eu escutei. Que legal, né? É, que legal, né? Tá delícia, velho. Não tem que se jogar isso aqui, cara. Travou, até ele freia muito. Bora! É, agora já gastou mais, ó. Deve ter uma funçãozinha aí pra gente gastar em tabaco. Mais, né? Ó, ó. A velocidade aqui. Não quero desapertado. Mas é isso, galera. Ah, dá pra melhorar muito ainda, né? Vamos falar isso. Só um desfile mesmo com o nosso carro. É, então fiquem ligados. Vão vir coisas novas. Vai ter live. Na live eu vou sortear duas keys pra vocês, tá bom? Eu acho que na live de hoje. É... E aí a gente já vai pensar junto o que a gente vai fazer. Pra fazer um campeonato. Valendo sete dias. Quem sabe sete dias de volta rápida. Já deixem aí. A gente vai fazer com esse carro a princípio. Se der a gente faz em outro. A gente vai fazendo aos poucos pra vocês entrarem. Pra vocês curtirem. Vão ver se a Raze apoia também. E... Vai ser bem bacana pra vocês. Então a gente vai dar uns gringos pra vocês também, tá bom? Lembrando hoje à noite eu vou trazer... Hoje à noite eu vou trazer... É... A Stock Car. Tô muito curioso. E lá... E lá na... E lá na... Dá uma suzerinha da alegria, né? E lá na... Na live eu vou fazer a configuração... Configuração de volante. Vou fazer a configuração do jogo. Todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente vai estar lá na live. É... Trazendo pra vocês e... Tentando tirar o máximo de dúvida de vocês, tá bom? Então comprem o jogo. Já tá à venda. Vamos jogar junto. Vamos se divertir. Entrem na live. Pra gente poder divertir todos os vídeos de vocês. Beleza? Razer, muito obrigado. Valeu a todos. É... Uma excelente... Uma excelente quarta-feira pra vocês. E daqui a pouco tem mais, beleza? A família vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.